Olá, gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer pra vocês a minha versão de maquiagem em volta às aulas e algumas dicas de penteados pra usar no colégio. Como sempre, é tudo muito simples, tudo muito fácil, cheio de dicas. Os penteados também estão assim, ó, super, super simples. Eu comecei o vídeo com um penteado, inclusive, que é esse aqui. E vou terminar o vídeo com outro penteado. Então continuem assistindo e não esqueçam de dar um like no final do vídeo se vocês gostarem, tá bom? Então eu espero muito que vocês aproveitem essas dicas de maquiagem pra voltas aulas e penteados. Eu vou fazer o que eu acho que é certo pra um dia a dia de colégio, tá? Essa maquiagem também pode ser usada pra quem vai pra faculdade, pra quem não gosta de muita maquiagem. É uma maquiagem bem simples, gente, bem simples mesmo, assim, ó, não tem absolutamente nada demais. Mas eu não queria ficar de fora, eu queria dar pra vocês aqui, mostrar pra vocês como eu fazia na minha época de colégio, em que eu me arrumava em 5 minutos pra ir pro colégio, porque eu amo dormir, amo, amo dormir, então eu não gostava de acordar cedo. E aí eu acordava, assim, no tempo máximo, pra dar o tempo de eu me arrumar e eu ir correndo pro colégio, porque eu morava do lado da escola. Principalmente pra quem não mora perto da escola, que leva um tempo, então já tem que acordar naturalmente mais cedo. Ninguém quer ficar acordando uma hora antes do normal, só pra se maquiar, né, gente? Pelo menos eu acho, porque eu gosto também. Tá, então vamos lá. Pra quem estuda de manhã, de tarde, de noite, não importa. Pode não ter sol de noite, mas tem as lâmpadas, lâmpada de faculdade, normalmente é um pouco mais forte, aquela luz branca, então é muito importante aplicar protetor solar. Tá, eu tô aplicando esse aqui da Vichy, que é o Capital Soleil. Eu indico muito esse protetor aqui, mesmo pra quem tem, assim, pele um pouco seca, tá? Principalmente pra quem tem pele oleosa, mas também pra quem tem pele seca. Por quê? Porque ele é um protetor que deixa a pele sequinha. Então é bom, porque se tu sai de casa de manhã e só volta pra casa à noite, tipo, tu trabalha o dia inteiro e vai pra faculdade à noite, ou então tu estuda de manhã e aí depois, lá, à tarde tu tem outra coisa pra fazer, ou então, sei lá, tu tem educação física no colégio de manhã, pra tua maquiagem durar mais e pra tua pele não ficar oleosa, é muito legal tu passar um protetor que segura essa oleosidade. Então, eu indico muito esse protetor aqui, porque de certa forma ele ajuda a durar um pouquinho mais a maquiagem, tá? Então procurem protetores que tenham essa ideia de toque seco, assim, de deixar a pele sequinha, de não deixar a pele melequenta, porque ajuda bastante. Depois, em seguida, eu não acho necessário passar base pra ir pro colégio, eu acho que fica uma coisa um pouco carregada, um pouco demais. Então, eu vou indicar um BB Cream. Aplica BB Cream, porque além dele te dar uma coberturazinha na pele, dele cobrir aí alguma imperfeição, alguma coisinha, ele também tem aquela função de hidratar a pele, de proteção solar, que ajuda aí no processo. Então, sem mistério, é só aplicar o BB Cream por todo o rosto. Eu, quando vou pro colégio... Aliás, eu, quando ia pro colégio e quando eu acordo muito cedo, eu fico com bastante olheira. Então, eu vou aplicar um corretivo. Mas essa parte, ela fica totalmente a tua escolha. Se tu acha que não precisa de corretivo, então não aplica o corretivo. Normalmente, eu pego o corretivo e faço assim com ele, sabe? E boto bastante. Eu botei só uns pinhinhos, porque esse corretivo tem uma cobertura muito alta. Então, eu não quero que fique pesado. Eu só quero que ele cubra a olheira sem pesar, tá? Eu quero uma coisa bem natural. Depois, é claro, eu vou aplicar um pó. E aí, eu peguei um pó que tem uma cobertura bem leve, que é esse aqui da Colos. Então, eu vou aplicar com um pincel, que deixa a cobertura do pó ainda mais leve. Porque se tu usa esponja, a esponja deixa uma cobertura mais pesada, tá? Porque ela concentra mais produto. O pó deixa mais leve. Eu tento aplicar aqui, com mais cuidado, pra dar uma depositadinha, mas bem de leve. E depois, no rosto inteiro, eu só espalho bem delicadamente. Quem precisa, pode corrigir, tá? Eu não costumava corrigir minha sobrancelha pra ir pro colégio. E não corrigiria hoje também, se eu fosse. Então, só pentei pra deixar lá no lugar. Depois disso, eu vou pegar um blushzinho. Bem coral, assim, uma coisa bem... Sabe? Saúde. Aquela bochechinha, assim, saudável. Com um pincelzinho. Aplicar bem pouco, tá, gente? Blush... Blush é assim, tem que ter cuidado com a quantidade que aplica. Porque independente de onde tu vai usar a maquiagem, não precisa parecer que tu tomou uma chinelada na cara, né? Tem que ter muito cuidado. E por último, é claro, nessa nossa maquiagem super elaborada, a máscara pra cílios. Olha a diferença que dá. E eu passei bem pouquinho. Então, acho que realmente não precisa aplicar muito, muito, muito produto. Aplica só um pouquinho pra dar uma pintadinha nos cílios e pronto. E por último, pra finalizar a maquiagem, que não é um item de maquiagem, né? Mas é um item que vai nos lobes. Que é um lip balm. Eu não gostava de usar batom no colégio, até porque naquela época eu não gostava muito de batom. Mas, eu não sei, eu acho que não precisa, porque depois a gente vai pro recreio, a gente vai comer aquele cachorro quente, delícia, no recreio. Acho que não precisa usar de batom. Não sei. Se tu gosta de batom, vai de batom. Eu opto... Eu opto por um lip balm, porque fica com o lábio assim, molhadinho, bonitinho. É um produtinho legal pra ter dentro da bolsa, tem um cheirinho bom, um gostinho bom. Então, fica aí pra ti. Mas, se quiser usar um batom rosadinho, gloss também fica legal, então fica assim, bem ao teu critério. Vocês vão perceber que eu não usei lápis, assim, como é em todas as minhas maquiagens. Eu sei que tem muitas meninas que amam usar lápis preto na linha d'água pra ir pro colégio. Não vejo problema, acho que vocês podem usar sem problema algum. Eu só realmente não usei, porque eu não gosto de lápis preto, porque ele diminui muito os meus olhos. Só te dou uma dica. Cuida muito pra não usar um lápis preto que vai escorrer nos teus olhos, então procura usar um lápis preto à prova d'água. E se tu tem um olho muito pequenininho, talvez tenta usar um outro lápis, não um lápis preto, usa um lápis bege pra abrir um pouquinho os teus olhos, porque eu vejo muitas meninas usando lápis preto e aquilo diminui muito os olhos, muito mesmo. Então, cuida da forma que tu vai passar, qual lápis que tu vai usar e não tem problema nenhum. Agora que a gente acabou essa super maquiagem, eu vou pros penteados, que claro, gente, não é nada de penteado, assim, sensacional. São só algumas ideias pra tu usar no colégio. E a primeira delas eu já tô usando, que é usar uma tiarinha. Eu adotei essa ideia pra mim, eu tenho usado muito, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. É uma tiarinha bem simples, ela é dourada. E eu acho legal, porque além de deixar diferente, tipo, ó, eu sem tiarinha, fica com os cabelos tudo jogado. E quando eu boto, ó, bota bem pra trás, dá uma apertadinha aqui, ó, que daí faz meio que um topetinho. E pronto, ó. Fica diferente, fica legal. É bom, porque se tu tem o cabelo que fica caindo muito no olho, tu bota a tiarinha e a tiarinha vai impedir que teu cabelo fique caindo no olho. A segunda opção é ainda mais simples que a primeira. Eu espero que ninguém me xingue por eu mostrar isso aqui. Eu só vou mostrar porque eu não conhecia. Eu só fui conhecer essa técnica de amarrar o cabelo quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, porque todas as meninas aqui usam isso, tá? Que nada mais é do que fazer um nó no cabelo. Vai puxar o cabelo como se fosse fazer um rabo. Rabo de cavalo. Eu chamo de rabo de cavalo. E vocês como é que chamam? Tá, ó. Vai puxar o cabelo como se fosse fazer um rabo. Aí vai torcer aqui o cabelo. Vai girando como se fosse fazer um coque. Aí depois a gente coloca essa pontinha aqui por dentro e puxa ela. O meu cabelo como tá um pouquinho um pouquinho curto ele é um pouco repicado pode ser que daqui a pouco ele solte. Mas eu acho que é um penteado super descojado. Fica assim o cabelo mais bagunçado fica uma coisa bem colégio, ó. E fica assim aqui atrás. É extremamente simples eu sei mas realmente eu não conhecia esse penteado até chegar aqui no Rio Grande do Sul. Por último e ainda mais simples agora eu tô toda descabelada vai pegar um amarrador de cabelo e ao invés de fazer assim um cabelo amarrado normal pega ele e tenta deixar ele bem bagunçadinho e bota ele mais pra lateral e prende. Tenta não prender muito apertado tenta prender mais solto aí puxa o cabelo aqui assim um pouquinho daqui a pouco até puxa os fiozinhos e aí, ó fica um cabelo amarrado mais bonito fica diferente fica um pouquinho pra lateral bem colégio, né? Eu gostava muito de usar. E tem também aquele coque bagunçado que eu já ensinei aqui no canal vou deixar o link em algum lugar aqui pra vocês que vocês podem fazer e aproveitar a ideia. Então é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado das dicas do tutorial dos penteados que são muito simples mas que, né às vezes a gente tem ali uma tiarinha perdida e nunca usa e o colégio é um lugar bem legal pra usar combina super e fica muito legal. Se vocês gostaram desse tutorial dessas dicas deem um curtir aqui no vídeo tá? Não esqueçam de comentar aqui embaixo me digam o que vocês acharam se foi muito simples se eu usei alguma coisa demais ou se eu fiz exatamente aquilo que vocês normalmente fazem quando vão pra escola e se inscrevam no canal também não se esqueçam todos muitos produtos usados vão estar lá no vlog tá? Vou fazer uma listinha pra vocês lá e aqui embaixo no bloco de informações vai estar o link do blog e o link de todas as minhas redes sociais então faz o favor de ir lá me seguir eu tô sempre conversando com vocês eu tento responder todo mundo sempre que possível então me sigam e me curtam tá tudo, tudo, tudo aqui embaixo tá bom? Um beijo enorme até o próximo vídeo e tchau! 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 tchau!